Soneto livre aos sentimentos comuns Lá no fundo todos nós somos iguais Tento nesse soneto reconfortar minha alma Buscando soluções mais naturais No fundo ao coração pedimos calma Nos tornamos responsáveis eternamente pelos que conquistamos Portanto não pedimos licença para entrar em seus corações Muito menos para desapontá-los ou quando deles nos retiramos No fundo tentamos enfrentar nossos conflitos e indagações O que eu sinto aqui dentro tu também poderás sentir De repente não sou metade do que já fui Espero que tu resolvas teus problemas antes de dormir Eu tentei resolver os meus Indo beber no bar Rapanui Arrumei outra dor Passageira Embora a cabeça pareça explodir Se tu souberes de um engove existencial Diga-se quem o distribui Que forte é a te Sinopi